Música Ora bem vindos a mais um vídeo de compras E desta vez tenho aqui várias coisas Porquê que eu estou sempre a comprar coisas? Bom, porque eu estou sempre a inventar, estou sempre a melhorar coisas Comprei uma caixa nova do computador Tenho um monitor que tem uns quantos meses Que nem sequer é de gaming Mas é um monitor próprio para o trabalho Mas eu passo o tempo todo a ouvir música E antes já não consigo mais viver a ouvir a música Ou renda daquelas colunas que eu tenho Portanto decidi fazer aqui mais umas comprasitas E também para o upgrade do PC Portanto recebi este material todo E mais, não está aqui na foto Inclusive já recebi um rato todo o XPTO Porque já me estava a dar aqui uma tendinite nestes dois dedos E também está aqui uma peça Algures Para fazer força com as mãos Porque um gajo Trabalha em informática e ganha tendinites Por estar a trabalhar com uma porcaria de um rato Portanto Tem que ser Não é só cenas para o lazer Desenquanto também tem que se comprar cenas que se precisa para a saúde Portanto Isto veio da Amazon Basicamente Quase tudo Menos Estas três coisitas Que até posso abrir já Estas Já sei o que é que são Não vieram da Amazon Estas vieram do AliExpress E são para o meu upgrade ao computador Portanto São umas pecinhas espetaculares que eu encontrei Comprei todos os tamanhos que eles tinham disponíveis Portanto Duas pecinhas destas por sete O que é que estas peças fazem? Isto encaixa de lado no disco rígido Aparafusamos aqui no disco rígido Um de cada lado E depois podemos aparafusar mais um ou outro disco rígido por cima Portanto com esta peça podemos meter Três Satas De portátil Uns por cima dos outros E isto é espetacular porque as caixas agora Só vêm com um encaixe para um disco Em vez de vir para dois ou três E desta forma Eu consigo meter três discos Aliás até mandei vir esta Que esta dá para meter Cinco discos Portanto Vão a ver E a outra que está aqui É para quatro discos De certeza Porque o meu grande problema aqui é que Quatro O meu grande problema aqui é que Um gajo quer fazer upgrade aos computadores Quer mexer em qualquer coisa E não tem Não pode Não há Cá em Portugal não vendem Portanto mandei vir aquilo do AliExpress E chegou rápido Portanto estas encomendas chegaram todas em dois dias Seguidos Tipo numa quarta E numa quinta E portanto isto é a cena mais importante da encomenda E aí estão elas Mas já não compro cenas da Creative há muitos anos Muitos anos Portanto Creative Gigaworks T40 Series 2 Portanto São estas colunazitas que estão aqui Que vão dar vida ao meu som no PC Portanto Maravilha Já ouvi falar maravilhosamente bem delas E também ouvi falar mal Porque há pessoal que não gosta do facto Que as colunas Ao fim de dez minutos Desligam-se E depois demoram Três ou quatro segundos a ligar-se Não vai ser problema para mim Porque quando estiver a jogar aquilo está sempre a bombar Isto que está aqui É mais um suporte para o monitor Portanto Eu já tinha comprado um suporte para o monitor Mas mudei de ideias Aquele suporte para o monitor Vai ficar um suporte para o monitor retro Para eu meter três computadores ali Debaixo do monitor E este é que vai ficar para o meu monitor do PC Porque tem uma gaveta E em vez de eu estar a meter as coisas numa prateleira E depois elas caem lá para trás Não Vai ter uma gaveta E assim não vai cair para lá nenhum E eu vou poder tirar isto sempre que eu quiser Portanto Eu depois mostro isto tudo montado Claro que tenho que esperar que venha O PC Que foi para a Global Data Para fazer o upgrade Porque a fonte Batia no cooler Só stress E já não estava com paciência para aquilo desde o início E portanto ainda tenho que ter estas peças Tenho que lá e levar a Global Data A ver se cabem na caixa Pá Montes de cenas Então passei aquilo para os gavos da Global Data Que eu não tenho paciência da minha vida Ainda por cima tinha que estar a escolher ventoinhas Isto é para o meu mini PC Que não tem saída de áudio atrás E eu não consigo viver com usar a saída de áudio à frente Só estou a usar o mini PC há uns 4 dias E já estou a stressar-me por ter cabos ligados na frente do computador Que um gajo mete-se na secretária e bate no cabo e arrisca-se a estragar aquilo Portanto Um bocadinho Também comprei um cabo USB-C para ter saída de vídeo por USB-C Costumou 1€ Nos chiganos Portanto Compensou Estão aqui mais adaptadores Portanto Mais cabos Isto nem dá para ver o que é que é Este aqui É para eu poder ligar várias coisas diferentes Portanto Caíram cabos Estão a ver De um lado liga a HDMI Ou pode sair HDMI Pode sair VGA Pode sair DVI Portanto Estas porcarias dão sempre jeito Quando um gajo usa monitores antigos E peças antigas E normalmente nunca tenho Ou tenho que andar com stress À procura de cabos À última hora E há malta que coleciona muita coisa E normalmente Não coleciono cabos Mas é como se colecionasse Que eu tenho cabos de tudo Para tudo Estão a ver este aqui Para converter a minha saída Para HDMI Porque as placas gráficas agora vêm com Várias saídas De DisplayPort E poucas Ou apenas uma De HDMI E portanto Eu quero ter um adaptador Porque Se um gajo der a cabo De uma entrada HDMI De uma gráfica Fica uma gráfica inutilizada Assim Mais vale usar este port Para o HDMI E assim sei que Nada acontece Ou se acontecer Nada se estraga Oi Este não correu bem Não resgou bem Resgou agora E Oh diabos Que isto O que é que eu comprei Já não estou recordado desta Calma Ah Isto é a minha cena Que eu falei Para o exercício Muito bem A ver se consigo Contrariar a cena Da tendinite Que me está a dar Porque ainda não fui ao médico Porque ainda não me deu com força Mas É isto Fazer exercício Pois um gajo também pode fazer Tipo só assim Só com estes Dois dedos E tem mais um acessório Portanto Isto foram as minhas compras Não foi nada do outro mundo Mas é tudo pequenas peças Que fazem falta Para quem mexe Muito com computadores Que é o meu caso Estou sempre a mexer Com computadores E portanto Tenho uma mesinha nova 7 colunas Novo Umas peças Para poder ligar Aliás Porque eu tenho Minitores ali Antigos E tenho Ligações VGA No RetroTink E no Portanto No RetroTink Não Tenho Ligação VGA No POSSC Portanto Tudo o que está aqui Vai-me dar jeito E faz-me falta Para certas tarefas Quando eu tiver o PC montado E o stamina é ali Tudo arrumado Eu faço um vídeo A mostrar E se tudo isto a funcionar Até a próxima Até a próxima Tchau